Em Codó, um projeto que é acabar com as diferenças de tratamento, Janaína, entre meninos e meninas. É sempre tempo, né, de fazer isso, sem dúvida. O trabalho começa nas escolas. Os estudantes aprendem a valorizar o papel das mulheres na sociedade. Junto com a ONU, a ONG Plan estabeleceu o primeiro Dia Internacional da Menina e lançou um projeto chamado Pôs Ser Menina, que visa acabar com as diferenças de tratamento entre meninos e as representantes do sexo feminino, que, segundo Nicole, enfrentam discriminação no mundo todo. Na Índia existe o casamento precoce. Às vezes a gente acha que não existe esse tipo de cultura aqui, mas acaba existindo porque as meninas engravidam mais cedo, têm relação sexual mais cedo, acabam se envolvendo com o maior. Mas existe a questão do abuso, o preconceito. Só por ser menina, a mulher já é discriminada. Nesta oficina, um pouco do que será trabalhado até dezembro de 2013. Meninos previamente capacitados mostram que as regras que estabelecem limites, até para brinquedos, são culturais e precisam ser rejeitadas pelas novas gerações. Sexo é biológico, ou nasce homem fisicamente ou nasce mulher fisicamente. Mas a questão de gênero é diferente. Então são imposições, são construções sociais. E que isso afeta as meninas, principalmente. Matheus saiu da plateia e aceitou o desafio de cuidar da boneca. Diante dos estigmas da sociedade, mostrou coragem e uma nova consciência sobre gênero. Tanto homem quanto mulher pode, sim, cuidar de uma criança, varrer casa, ajudar no nosso trabalho de casa, limpar o quintal, fazer essas coisas assim. Tanto homem quanto mulher, tanto faz. Tudo tem braço, tudo tem perna, pode trabalhar do mesmo jeito. Na sequência do projeto, estas e outras adolescentes continuarão sendo multiplicadoras do conhecimento que adquiriram antes do lançamento. A gente trabalhou vários temas que acontecem no nosso dia a dia, que é sexualidade, doenças de STs, drogas, violência, eram vários temas. Nas visitas que já fizeram as escolas, a conversa, por ser entre meninas praticamente da mesma idade, tem fluído naturalmente. É como é que usa a camisinha, se a camisinha feminina o homem pode usar junto com a mulher e assim vai. A pílula do dia seguinte, como ela é usada, se pode usar o anticoncepcional junto com a camisinha e assim muitos temas.